E aí, meus amores, boa noite. Já voltei do mercado. Comprar umas coisinhas que aqui em casa tava sem. Gente, comprei um pãozinho de alho. Eu amo pãozinho de alho. Mas, eu acho muito caro. Mas tá na promoção. Pra o leite com o Lucas. E, gente, eu tava sem nada, 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 nada na geladeira. Tava sem café também. Comprei esse temperinho que eu adoro. Que é o chimichurri. O sal. Eu também tava sem sal. Comprei dois sucos que o Lucas gosta. Comprei alho. Vou fazer um vídeo bem rápido. Comprei esse feijão aqui. Porque eu não tenho feijão cozido. E eu quero um feijão. Comprei esse shoyu. Que eu gosto de usar ele pra fazer tempero de frango. Acho que eu vou jantar hoje. Essa costelinha. Eu comprei essa costela. Tá magra. Mas, eu vou fazer ela hoje. Comprei esse bacon aqui. Que é pra mim fazer também no feijão. Comprei essa linguiça torscana. E comprei, gente. Comprei aqui um quilo e um pouquinho de coxinha da água. Eu não vou mexer com elas agora, gente. Porque eu comprei aqui dois quilos de coxa. Comprei dois quilos de coxa e sobrecoxa. Porque eu não vou mexer agora com essas coisas, gente. Porque frango, pra mim, eu tenho que cortar, escaldar e lavar bem. Inclusive, veio até o cabelo aqui, ó. Credo. Tomara que não seja de pentelho. Entendeu? Então, essas coisas eu acho muito ceboso. Deus me perdoe. Eu acho muito, muito, muito ceboso. Aí, essa linguiça aqui, eu vou colocar ela embaixo. Que amanhã eu vou fazer pro almoço. Em nome de Jesus. Vou colocar ela ali embaixo. Gente, como eu viajei aqui em casa, ficou sem nada. Sabe o que é zerado? Gastei o dinheiro todo na viagem. Brincadeira. Mas foi mesmo. Comprei esse repulho aqui, que é pra fazer uma saladinha. Não sei se vai me dar coragem de fazer hoje. Uma bolsa. Eu acho, eu sou bem sincera com vocês. Um pimentão. Como não é a compra do mês, gente. É só porque tava sem nada, zerado. Umas cebolinhas e esse queijo. Oito reais. Oito reais. Oito. 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 E é isso, gente. Pra quem tava sem nada em casa. Já deu pra providenciar alguma coisa. Aí, como eu vou fazer essa costela. Por que que eu quero fazer essa costela hoje? Vou temperar ela já, já. Lucas, vem bater alho pra mamãe. Vou fazer a costela, pãozinho de alho. Tem arroz já pronto. Aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês no outro vídeo. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Um super beijo da Maluzinha pra vocês. Valoriza muito esse vídeo. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa costela e onde. Tá bom?